Música Meu corpo seja palmo Vertido e tunado E pela tua poesia Eu adoraria Saber o percurso Da tua boca minha Eu adoraria Eu adoraria Ter de noite e de dia Ter de noite e de dia Me perder na minha mão E me encontrar no fundo Dos teus olhos Querem que um pouco Que não se aguenta Morre de vontade Dispensa na dor Meu corpo seja palmo Vertido e tunado E pela tua poesia Eu adoraria Eu adoraria Ver o imperativo Da tua língua minha Eu adoraria Eu adoraria Ver de noite e de dia Noite e de dia Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Eu adoraria Obrigado.